Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte meu povo, vambora, vamos trocar ideia porque hoje o Paz da Ousada não vai perder ponto. A gente vai falar de um dos grandes projetos de atacante que se tem no futebol brasileiro e o nome dele é Guilherme Bissoli. Sei que ainda é muito contestado por parte da torcida do Atlético, mas esse eu compro a briga, esse eu boto minha mão no fogo, não tem motivo, sabe? A torcida do Atlético, que ela é muito exigente e muito acostumada com grandes atacantes, essa semana mesmo, pra quem não viu o Paz da Ousada de ontem, a gente foi atrás da final de 2001 e viu a potência que o Alex era, a gente lembra a potência que o Washington era, a potência que o Ederson se tornou naquela temporada, que o Pablo se tornou naquela temporada. Então eu entendo, historicamente o torcedor do Atlético realmente curte esse centroavante que bota a bola no gol. O Bissoli acha que ele pode se tornar um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Não é o atacante ideal pra substituir o Marco Rubem depois de uma temporada super expressiva do Marco? Não era. Por quê? Por um simples fato. Idade. Mas, desde que voltou do Cruzeiro, acho que o banho de realidade que o Cruzeiro hoje apresenta ao jogador é realmente um ponto que, porra, faz qualquer um acordar, faz qualquer um se tornar um jogador mais atento. Acho que a questão do Bissoli nunca foi ser ruim. A questão do Bissoli foi participar mais do jogo, entrar mais no jogo, e acho que agora ele é um cara extremamente participativo. Média de passe do Bissoli é realmente muito alta. A gente pode pegar o mapa de ação de cada jogo. Ou o Bissoli começou aqui, ou o Bissoli acabou entrando, e vê que ele sai da área, ele busca jogo, ele tenta ser ativo, ele tenta ser uma peça importante, tenta ser uma peça influente, não apenas um atacante parado entre os zagueiros. Óbvio, em alguns momentos ele se sobressaiu, até mesmo na temporada passada, em relação a esquisito, mas nos piores momentos foi um cara que parecia muito acomodado. Melhorou, ganhou corpo, ganhou maturidade, e hoje, contra o Penharol, uma característica vai ser muito importante para o jogo de quinta-feira, né? Não hoje, hoje que eu digo é atualmente. Mas quinta-feira vai ter uma característica muito importante, que é um cara que cresce muito nos jogos grandes. Não é qualquer jogador que tenha esse potencial de realmente aparecer quando é preciso, realmente aparecer quando é necessário. Quando a gente vê um Bissoli nessa trajetória da Sul-Americana disputando dois jogos, por enquanto, fazendo dois gols contra a LDU e dando uma assistência contra o Penharol, o Bissoli jogou muito, cara. Prendeu bola no ataque, sustentou jogadas de ataque. O que é sustentar jogadas de ataque? Sempre que você tinha uma jogada, o Bissoli se aproximava e fazia a jogada ter sequência, disputando com os zagueiros, sustentando as divididas, sabe? Por exemplo, a jogada que ele rola para o Eric chegar batendo. Dei até um tapa forte demais aqui. Mas vamos para os sprints, porque eu separei os gols nesses jogos grandes que o Bissoli acabou marcando nessa sua trajetória. Pelo Atlético, óbvio que não dá para a gente botar as imagens aqui, mas o sprint vem salvando a gente aqui no Parda Usada para a gente trazer essa parte de análise e a gente vai analisar esse potencial de crescimento do Bissoli e como ele acaba aparecendo sempre nesse momento decisivo, sabe? E o primeiro gol foi o gol contra o Palmeiras. Palmeiras, no Allianz Parque, jogo de campeonato brasileiro, jogo de campeonato brasileiro, mas um jogo muito forte dentro da competição, sabe? E nesse gol existem duas características que eu quero chamar a atenção a vocês. Primeiro de tudo é alternância de posições. Você tem o Teranes ali sendo esse entre linha, esse meio esquerdo, posição do Teranes tranquilamente, mas você tem o Nicão prendendo um zagueiro, fazendo pivô, se eu não me engano é o Nicão, o Carlos Eduardo, enfim, não dá para reconhecer tão bem nesse sprint, mas o jogador ali prendendo um zagueiro e você tem o Bissoli fugindo desse outro zagueiro. Olha a distância, se eu não me engano, do Gustavo Gomes para o Bissoli. O Bissoli se apresenta para a jogada, o Bissoli é uma opção de passe para o Teranes e não vai dar tempo desse zagueiro chegar até o Bissoli no momento da finalização e o outro zagueiro já está ocupado. Então ele conseguiu o desmarque se apresentando para o jogo, sabe? A característica que eu falei no começo do vídeo, sendo uma peça participativa, sendo uma peça influente. Os companheiros precisam ter essa sustentação do centroavante. Não adianta o centroavante só empurrar a bola para o gol. Uma frase do frasista Antônio Oliveira, que já não está mais entre a gente, é que o atacante vive de gols, mas não só de gols. E o Bissoli mostra tanto capacidade de jogar como esse segundo atacante, flutuando em alguns momentos até mesmo como um meia, mas até nos momentos que ele tem essa responsabilidade de ser o cara do gol. Ele consegue se posicionar em campo com capacidade de confundir a defesa adversária, buscando o desmarque. Essa palavra ainda vai ser muito repetida ao longo aqui da nossa análise, e partindo para o segundo print agora contra a LDU. Cruzamento do Marcinho para o Terence. E você tem o Bissoli muito bem posicionado no lance. O posicionamento é uma das principais características desse atacante, né? E é essencial para um jogador da posição ter o posicionamento como uma peça forte. Por exemplo, Fred do Fluminense, é um cara que se posiciona super bem. O Ederson, naquele 2013 mágico, era um cara que se posicionava super bem. O Marco Rubens se posicionava super bem. Então é uma característica muito importante. Você tem o cruzamento do Marcinho, e você tem o Terence com duas opções. O Bissoli é sempre esse cara que oferece possibilidades aos seus companheiros. O Terence ou poderia tocar para o meio, que o Bissoli chegaria batendo, provavelmente faria o gol, ou tentar a finalização, foi o que aconteceu. O Bissoli faz o gol na sobra porque ele também está bem posicionado ali na pequena área, sabe? Num lugar que facilmente ele poderia estar impedido, mas não foi o caso. Então é variedade das zonas que ele atua. Já mostramos gol de fora da área. Agora mostramos gol na pequena área. Então repertório é o nome disso, sabe? Vamos para o terceiro print. É um gol contra o River, temporada passada. É um gol assim que naquele momento parecia impossível o Atlético competir com o River. O Atlético começa até bem na partida. Aí o Autor bota o Walter e bota também o Bissoli. E ele faz algo muito interessante. A gente tem que contar também com a expertise do treinador para potencializar seus jogadores. O Autor claramente cria uma linha de quatro para atacar a última linha do River. A gente consegue ver aí. Se eu não me engano tem o Cittadini aqui embaixo, o João Vitor lá atrás. E o Walter com esse zagueiro central. E o Bissoli acaba ficando escondido nesses encaixes. Então essa possibilidade de sempre estar bem posicionado, novamente aparecendo. Não é para o Bissoli se esconder do jogo, mas se esconder da visão dos marcadores. Independente de quem fosse, nenhum marcador teria essa capacidade de observar as ações do Bissoli. E ele aproveita muito bem, novamente finalizando da entrada da área, o que mostra outra qualidade dele. É um cara que tem uma finalização muito forte, sabe? Então a gente já está no print de número 3. Vamos para o print de número 4 contra o Flamengo. Esse print é interessante por outra característica. A gente falou que era um cara desatento no jogo. Mas nem sempre nesse print mostra como ele sabe aproveitar os erros do adversário. E quando você vê um adversário dentro da área errando, é muito certeiro você aproveitar. Um jogo que basicamente já estava perdido, a classificação era muito difícil. Mas o Bissoli entra bem nesse confronto contra o Flamengo. E cara, olha quantos jogadores do Flamengo tem ali mais perto da bola que o Bissoli. Se eu não me engano o William Arão está ali, o Gustavo Henrique está ali, o Rodrigo Caio está ali. Tem uma galera ali. E mesmo assim o Bissoli consegue se antecipar, roubar a bola e finalizar superando o Neneca. Que naquela fase vivia um momento maravilhoso, sabe? O que acabou fazendo com que ele tivesse soberania ali dentro da jogada. Conseguiu ganhar a disputa. E ganhar a disputa é muito importante com o centroavante. Que mesmo o Bissoli sendo bom nos desmarques, ele sempre vai ter um momento de disputa, sabe? Então, a gente já viu gols contra Palmeiras, contra Flamengo, contra LDU, contra River Plate. Só times top do continente. Agora a gente vai para o jogo contra o Perol. Esse jogo, inclusive, eu estava na Arena da Baixada. Mais uma vez que a gente vê essa expertise do Bissoli para se desmarcar e chegar à frente do seu marcador, sabe? Você tem o Bissoli ali dentro de um círculo cercado por dois jogadores, sendo marcado mais homem a mão, homem com um. E você vê depois que o Nicão ganha a jogada de um contra um, consegue deblar o seu marcador. Como o Bissoli já dá uma mãozada no marcador para ganhar uma vantagem e se projetar. Acaba chegando na frente e mostra o recurso do finalizador. Consegue fazer um golaço de letra, sabe? Então, a gente vem vendo muitas características muito interessantes do Guilherme ao longo desses vários gols. E gols sempre muito importantes. Detalhe, a Arena é cheia. É um cara que, pelo menos, não mostrou sentir a pressão da torcida do Atlético, que sabe que pega um pouquinho no pé dele, sim. E, acho que para terminar, cara, o gol contra o Racing. Um gol que você tem a finalização do Carlos Eduardo. Novamente, o Bissoli está atrás do marcador, mas chega na frente os famosos desmarques, sabe? Então, para encerrar, para a gente chegar ao fim da nossa análise, o Bissoli é um cara em evolução. Mas o Bissoli que vem jogando hoje com a camisa do Atlético, pelo menos eu considero um Bissoli melhor que Matheus Babi, um Bissoli melhor que Kaiser e um Bissoli melhor que vários atacantes da Série A. Que dá possibilidade, que sempre se apresenta para o jogo, que tem os desmarques muito bem, que finaliza de maneira preciosa, sabe? Então, o que eu mais quero exaltar, obviamente, é o crescimento nesses momentos decisivos. Eu encontro o Peral, ele já participou do primeiro jogo com uma assistência. E a gente espera que, pelo menos, um golzinho aconteça para a gente ver essa lista de gols decisivos, gols em jogos importantes aumentando, porque o Bissoli merece e merece demais. Valeu, rapaziada! Tamo junto a nós e espero que tenham gostado de mais um Pardalzado. Tchau!